E aí turma, beleza? Então, bora gravar um videozinho top aqui pra vocês, ó, mostrar por que você não deve instalar um kit Xenon no projetor, mas um kit Xenon barato. Isso aqui é um kit Xenon barato, que a gente tem aqui pra vender. Infelizmente ainda tem pessoas que colocam, por não saber, mas a gente tenta explicar que um kit Xenon desse, a iluminação é muito ruim. Aqui a gente tem o reator, 12 volts, 35 watts, DC, corrente contínua, lâmpada também dessa marca aqui, NR, que eu não sei qual marca que é certa, vem com vários testes aqui, mas na prática mesmo não ilumina nada. Vamos mostrar o desempenho, aqui tá com projetor 8.1, projetor bom também, mas esse é o que existe em melhores, funciona, é o básico aí pra gente estar instalando um par de projetor nos faróis, tem os 8.1 e os 8.0, vamos ligar aqui e mostrar o desempenho pra vocês. Aqui tá ligado, fazem as contas aí pra ver quanto tempo que vai demorar pra ele inicializar. Liguei com 1 minuto e 10 segundos de vídeo. Essa é a iluminação que tá sendo gerada por ele. Como ele é um kit Xenon DC, galera, ele não vai conseguir gerar uma iluminação totalmente branca ou totalmente amarela, dependendo da coloração. Esse aqui, por exemplo, é um 4300K e essa é a cor que ele gera. Depois de a aquecida. Devido a você descer, ele demora também bastante até chegar no final da cor da lâmpada, né? E não consegue chegar no final da cor da lâmpada, né? Na verdade. Porque o C4300 tinha que estar um faixão amarelão aqui, ó. Próximo de um amarelo, pelo menos. Ó, quantidade de lux que gera. 100 lux, 110 vezes 10, ó. Tá gerando aqui, então. 1100 lux. Vocês que me acompanham aí há bastante tempo, sabem que essa iluminação é fraca. E bem no seu foco máximo aqui, ó. Dá um efeito roxão. Cut off bem top. Mas, é devido justamente a essa linha de corte, tá tendo uma iluminação bem fraca abaixo dela. Ela dá esse cut off mais forte. Por que que eu digo que isso é fraco? A gente pega um farol de um polo, ó. Refletor. Polo 2018, né? Lâmpada H7 halógena. E aí a gente liga aqui, ó. E mostra pra vocês por que que isso é fraco. Vou botar o pluguezinho aqui, ó. H7. Conectar o outro aqui, HB4. E essa aqui é a iluminação gerada pelo farol do polo. Como que é muito mais intensa que a com projetor e com xenon barato. Mostrando na parede. Ela abafa aqui o projetor completamente. Vamos desligar o reator. E fazer o teste da iluminação somente no farol refletor do polo. Vamos ver quanto que gera. Seu ponto mais forte, né? Aqui, ó. Ele já gera, ó. 4.400 lux. Então, quase 4... Quase, quase não. É 4 vezes mais forte do que com projetor bi-xenon e um xenon de baixa qualidade. Então, as vezes você emota um kit de projetor no teu carro e tá achando que a iluminação tá fraca. Com certeza, pode ser o kit xenon. Mas também tem o projetor também. Tem alguns projetores que são ruins e que não conseguem gerar uma iluminação boa. Mas independente do projetor, se ele for novo e com xenon de qualidade, ele vai gerar uma iluminação muito forte. Por exemplo, vamos testar esse kit xenon da Senilite. Reator de 35 watts e lâmpadas de 35 watts. Vamos colocar ali, ó. E vamos mostrar pra vocês o desempenho com esse kit xenon, que é um kit xenon de entrada. Que você quer colocar nos seus projetores. Seria um kit xenon de entrada. Um kit xenon AC de 35 watts. Depois tem muitos melhores que tem vídeos aí no meu canal que vocês podem ver. Então, vamos fazer a troca aqui rapidinho e vamos mostrar com esse kit xenon aqui. Beleza, ó. Montei o kitzinha. O mesmo projetor. Vamos ligar aqui e mostrar o start, ó. Só pra vocês verem. Como que o start dele já é mais rápido. Ele não tá quente. O projetor tá frio. Ó. O start dele é bem mais rápido. Ó. O reator AC, ele faz um barulhinho. Não sei se deu pra ouvir. Ele faz um barulhinho tipo de um zumbidozinho. Faz zzzz. Esse é o reator AC fazendo o seu trabalho. Agora olha a cor, galera. Como é que mudou. Tá vendo a cor? Esse é um 4,3. Na verdade, essa lâmpada aqui é uma 5.000K. Uma lâmpada da Cine Light, ó. Também. 5.000K. Deixa eu tentar focar aqui pra vocês. Ó. 5.000K. Mas olha a cor da lâmpada. Cadê aquele tom esverdeado que tava na outra, no outro kit, ó. Deixa eu colocar na mesma posição aqui que eu medi o outro e vamos medir esse pra vocês verem. Bem no seu foco máximo. E quanto que a gente tem de iluminação agora? 6.600LUX. Ó. Escala de vezes 10 também. Iluminação bem, bem forte, ó. Ó o cut-off. Bem azul também, na linha de corte. E esse é o desempenho com esse kit xenon. Então, pra você que quer colocar no teu carro aí um projetor. Tem a ciência que colocando projetor você vai ter que gastar um dinheiro colocando um xenon de qualidade. Até mesmo a lâmpada Osram, essa lâmpada aqui, ó. Osram halógena vai iluminar melhor que aquele xenon. Você pode ter certeza que essa halógena aqui, ela vai conseguir gerar mais luz do que aquele xenon. Mas aí causa outro problema. Se o projetor for bracket de plástico, igual esse, ó. Vai derreter e vai aquecer tanto aqui essa parte de metal aqui do projetor. Que ele vai derreter os pontos de fixação, ó. E essa lente vai cair dentro do farol. Então, se você já vai usar a lâmpada alógena, você vai ter que procurar um projetor que essa lente seja de metal. Pra não acontecer isso. De preferência que seja de qualidade pra não perder o cromo lá na parte interna, lá dentro do projetor. Beleza? Então, vamos lá. Um outro teste que a gente vai fazer agora vai ser com o reator Down Zoom. E também com a lâmpada IEC, que tem a qualidade melhor um pouco que esse N-Lite. Qualidade um pouquinho melhor que essa. Não muito, mas consegue gerar um pouco mais de luz. E a praticidade aqui de troca, se precisar, só desencaixar, encaixar, né. O reator aqui dá o zoom de 35 watts. Eu já gravei vídeo pra vocês. Vocês já viram o funcionamento dele. O start, ó. Rapidão. Essa iluminação sendo gerada por ele. A gente vai medir pra ver quanto que dá de iluminação. Esse kit aqui já é um kit premium. Um kit premium de 35 watts. Fecha e start o reator. Consegue aquecer a lâmpada aí muito rápido. Cut-off também bem bonita. E aqui, ó. Gerando aí. 8.000. 8.700 lux. A iluminação é bem forte, ó. Bem na linha de corte, ó. Quase 9.000 lux. Então já é um kit bem melhor. Você vai ter um resultado bem superior. Ah! Reator da All Zoom. É bom? Muito bom, galera. A fábrica passa a garantir de 2 anos desse reator. Agora vai ficar mais difícil de importar. Por causa do dólar, né? E o frete deles lá estão cobrando um valor bem alto. Vamos testar aqui um DLTF-3. A gente tem aqui também. Aproveitar o embalo. Aqui já tá posicionado. O DLTF-3. Tá ligado. Vou desligar aqui. Vou deixar ele desligado um tempinho aqui pra dar uma esfriada na lâmpada. Agora ele já tá frio. Vamos ligar aqui na tomada. Apagar a luz. Mostrar o start. Também bem rápido o start do F3. Gera a iluminação muito satisfatória. Não tem verde nenhum na iluminação. A lâmpada é a mesma. E a luz gerada por ele, mais forte um pouco que o All Zoom. Vamos ver se ele vai diminuir também aqui a potência, né? Ó. Então acabou ficando um pouco mais fraco que o All Zoom já. Achei que era mais forte, mas acabou ficando mais fraco. Porque ele tem um start muito rápido e depois estabiliza. 8.240 lux. DLTF-3. Já peguei alguns F3 que iluminaram mais do que o All Zoom. Alguns All Zoom que iluminam bem mais do que os DLTF-3. Então, em questão de iluminação, os dois aí conseguem bater bem forte aí na iluminação. Beleza? Agora, ó. Novidade que a gente trouxe. Reator MC. Novidade pra vocês aqui nos vídeos, né? Porque eu já tô trabalhando com eles, com esse reator. Você já deve ter visto em alguns vídeos aí que eu faço. Mas não comentei dele ainda, que eu tava testando pra ver se o reator era de qualidade. Pra ver se ia durar bastante tempo. Então já tenho clientes aí usando mais de um ano e meio já esse reator. Reator top, galera. Top. Não tive um reator desse aqui que deu problema. Todos eles funcionam 100%. Já vendi uns 30 reatores desse. Muito bom mesmo. De 30 não voltou um. Então vamos lá. Vamos ligar pra vocês verem o start dele. É um reator de 55. Vamos mostrar a iluminação. Esse é um kit premium que a gente vende também. Se tiver interesse, é só entrar em contato aí no zap na descrição do vídeo. Esse aqui é um 4300K. Vamos esperar ele aquecer aqui. Ele não é fast start, né? Ele tem um start um pouco mais lento. Mas devido a ser muito forte, ele consegue gerar muita luz. 9.000 lux. Vamos ver quanto que esse reator vai gerar de iluminação. Ele já passa dos 10.000 lux. 11.150, provavelmente ele vai chegar nos 12.000 lux. Um pouco de iluminação. Isso aqui é toda a iluminação gerada por ele. Muito forte. Então, é um kitzinho top que vale a pena. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui um reator cabuloso, galera. É um reator cabuloso que gera muita luz. Então, segue aí que vocês vão curtir. Vocês já viram também no meu canal, né? É um DLT F7. Esse DLT estava no meu Corolla. Naqueles projetores que eu usava. Esse aqui durou dois anos. Ainda está funcionando legal. Já o irmão dele, o parceiro dele. Não durou esse tempo todo, não. O parceiro dele está aqui, ó. Teve que fazer um transplante. Tivemos que transplantar aqui o ignitor dele. Porque esse aqui queimou o ignitor. E o outro, que foi o doador, queimou a placa. Que faz gerar potência. Então, de dois eu fiz um. E está funcionando também legal até hoje. Mas, a gente até tem aqui esses reatores novos para vender aqui. Mas, geralmente, a gente nem oferece para o cliente. Porque a garantia é muito pequena. O máximo que a gente dá de garantia desses reatores são de três meses. Mas, apesar do fabricante passar a garantia aí de seis meses, eu só dou três meses. Porque o histórico deles não é muito bom. Mas, em questão de luz, não tem para reator nenhum no mercado, não. Ele consegue iluminar mais que Morimoto, mais que Hilux. Mas, que qualquer outro reator no mercado. Em questão de iluminação. Mas, qualidade é muito, é bem baixa. Não sei, alguém aí comenta aí embaixo se você tem um reator desse, está usando há muito tempo. Comigo e com outros retrofits que eu fiz aqui, não durou muito tempo não. Aqui a quantidade de lux que ele gera. Já fiz o teste aqui, ele bateu dezessete mil e quinhentos lux. Deixa ele aquecer mais um pouquinho aqui. Deixa só ter o dezessete. Dezessete mil lux. São dezessete vezes mais forte do que o Xenon convencional vendido ali no mercado livre. Então, vale a pena. Esse não, galera. Esse aqui, só se você quiser uma iluminação assim muito forte mesmo, para usar no farol ciliar e para ligar de vez em quando. Você vai ter uma durabilidade boa. A não ser que você dê sorte, ou os próximos kits desse aí que começarem a vir e virem com a qualidade melhor. Apesar da construção ser muito top, a construção do reator é top. Não entra água, totalmente blindado. Setenta watts. Cabo todo malhado. Mas, de seis reaturas desse eu comprei, três é o defeito. Então, é meio a meio aí de dar defeito. De porcentagem de dar defeito, pelo menos desse lote que comprei há dois anos atrás. Provavelmente agora deve ter melhorado. Vou fazer mais alguns pedidos, fazer alguns testes. Para começar a comercializar de novo com a garantia boa. Até lá, vocês vão vendo aí comigo no canal. Então, o princípio é isso. De repente eu coloco uma lâmpada de LED aqui para fazer um teste, mas o LED não é forte. Já adianto para vocês, fica fraco. Existem projetores melhores aqui também. Não vou chegar a gravar para vocês, porque já tem no canal esses vídeos, senão fica muito repetitivo. Esse aqui eu já estou achando que está repetitivo. Mas, é isso aí. Então, gostou? Deixa teu like aí. Se inscreve no nosso canal. E é isso aí. Tamo junto. Fiquem na paz. Um abraço.